Você é jornalista, formado, brabo, e qual foi a intenção de ir pra essa parte de cultura pop? Assim, você hoje, quando você tava na faculdade, falou, não, eu vou pra essa parte, ou você tendeu ir pra... Ah, vou fazer jornalismo, sei lá, de esportes, ou isso ou aquilo. Eu acho que eu sempre gostei dessas coisas, como todo moleque, não tem muito jeito, eu acho que eu... Porque naquela época era mais fácil ainda o moleque gostar de alguma coisa, tô falando dos anos 80, tá? Tipo, é bom deixar claro aí. Eu sou apaixonado pelos anos 80, velho. Pois é. Assim, eu queria muito ter vivido nos anos 80 como adulto, mas eu queria ser rico morando na Califórnia. Eu sei que é pedir muito. Mas eu acho que era muito da hora aquela época lá. Sabe o negócio meio Scarface? Total. A gente sofria muito gostar dessas coisas no Brasil e não ter acesso a elas, né? Então a gente assistia o que a TV passava e era a TV aberta, era Rede Globo, SBT e a Bandeirantes e um pouco da TV Manchete. Lembra da TV Manchete, né? Lembra. Canal 9 aqui em São Paulo. Videogame era só o que tinha e a maioria dos videogames não eram os originais. Então a gente acostumou a consumir pirataria sem saber que chamava pirataria, né? Os videogames clones lá, todas aquelas versões do Atari, do Nintendo. Gradiente, fabricando muita coisa aqui. Isso. É, tipo, você comprava em loja de departamento cartuchos baratinhos, mas não tinha manual de instrução, não tinha nada dessas coisas. Quadrinho era o que a editora Abril lançava, né? Então era turma da Mônica, Disney e super-heróis, Marvel e DC. E era isso que tinha, assim. No máximo você colecionava alguma coisa, mas você tinha que ir atrás de pessoas que gostavam das mesmas coisas que você, na sua rua, na sua escola, não tinha internet. Então era bem difícil, era mais solitário você ser nerdinho de alguma coisa. E isso meio que te isolava do resto do mundo. Eu também gostava de outras coisas que eram menos nerd, mas que hoje você pode considerar. Tipo, futebol. Futebol era uma coisa que eu era bem nerd a respeito de futebol. E você tinha que descobrir ali pessoas que gostavam daquilo também. Então o fato da gente gostar dessas coisas e não ter muito pra onde correr, não ter onde acessar, tornava a nossa dedicação um pouco maior. Então pra você ser fã de quadrinhos, você tinha que ir em lugares específicos pra encontrar o quadrinho. Videogame nem se fala, né? Era uma revista ou duas que tinha e tal. Então eu acho que eu levei um pouco isso pra meu futuro, pra minha profissão, porque eu comecei a perceber que eu gostava tanto e eu gostava também de procurar sobre essas coisas, né? De fazer esse trabalho de arqueologia, de buscar ler livros enormes sobre isso, assistir quando tinha oportunidade. Então eu comprava uns guias de cinema, né? Que eram uns, sei lá, eram uns guias mesmo com filmes de aventura. Sem filmes. Eu ia lá e lia a sinopse de todos os filmes. Então era como se eu não tivesse... Eu não precisava ver o filme, eu sabia sobre o filme. E eu fui guardando essas informações. Quando passou a hora de encontrar uma carreira, eu já falava assim, ah, é com isso que eu vou trabalhar, provavelmente, né? Com jornalismo, comunicação. Mas não tinha jornalismo de cultura pop. Sim. Era jornalismo de cultura. No máximo, eu ia escrever sobre cinema, sobre música em algum jornal. Ou uma revista, tal. Então, essa coisa de nerdice, de escrever sobre videogame a sério, foi uma coisa que eu descobri fazendo mesmo. Me chamaram pra trabalhar numa revista de games e eu falei, ah, por que não, né? Mas é coisa pra criança, né? Mas tudo bem, vamos aí. Quem sabe isso não me faz ir pra outro lugar. Mas era na sua cabeça coisa de criança, né? Não adianta, isso era imputado na nossa cabeça. Era, meu. Não tinha jeito. Não adianta, isso era imputado na nossa cabeça.